Energia super de boa, mano, só vamos, velho, jogar aquele lauzinho, hoje é a penúltima live do ano, hein, rapaziada, vou passar virada com vocês, mano, só não comprei uma roupa ainda de Réveillon, velho, precisava comprar, mano, adoro comprar coisas, tipo, novas, assim, pro Ano Novo, eu tava vendo um meme, mano, vou usar uma calcinha de renda no Ano Novo pra ver se eu tenho renda em 2022, velho, só por Deus. Obrigado.